Boa noite a todos, que a suave paz do Mestre Jesus esteja presente nos corações de todos os irmãos que se encontram aqui nesta noite, nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala a fé que transporta as montanhas, o poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia, Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos e eles não puderam curar. E respondendo, Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vós heis de sofrer? Trazei-me cá. E Jesus o abençoou. E saiu dele o demônio e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram, por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que, se tiver desfé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar e lhe há de passar. E nada vos será impossível. Está registrado no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 e 19. Se nós perguntássemos a todos aqui, a cada um, se tem fé, todos responderiam, sim, nós temos fé. Então o que é a fé? A fé é a certeza de algo que a gente acredita, certo? Mas nós que já conhecemos, já temos o conhecimento, nós não cremos, nós sabemos, nós sabemos o que é a fé. Nós sabemos por que nós amamos a Deus, nós sabemos o que é Deus e nós sabemos que a fé proveitosa é a fé ativa. Aqui Jesus fala nessa passagem de Mateus, em que narra essa passagem da cura do lunático, e Jesus fala da fé, do tamanho de um grão de mostarda, da semente do grão de mostarda, que é a menor semente que existe. Mas a sua árvore é muito frondosa. E é mais interessante que essa árvore, ela prospera, por quê? Os pássaros vêm, retiram ali, e a semente é jogada na terra, e ela vai ali prosperando, e vira uma árvore frondosa. Então, muitas das vezes, pássaros, até mesmo pessoas, vêm e ficam debaixo daquelas árvores frondosas. Então, a fé é operante. E por que Jesus fala que eles não conseguiram curá-lo? Porque Jesus, ele era um gerador de energia em movimento. E seus discípulos ainda não tinham essa autoridade moral que Jesus possuía, para conseguir expulsar o chamado irmão infeliz lá. Então, o que que acontece? Por que que fala que a fé sem obras é morta? Se nós observarmos, no livro dos Espíritos, na questão 9, lá tem um provérbio que diz assim, pela obra se conhece o autor. Isso é verdade. Se nós pegarmos uma música, uma verdadeira música, e nós a escutarmos, vamos colocar uma música clássica aí, de Mozart, Chopin, Beethoven, a gente começa a ouvir uma música dessa, a gente começa a ficar assim, inebriado, fecha os olhos, e a gente viaja. Porque quem fez aquela música, quem criou aquela música, fez aquela música com muito amor. Quando a gente vê uma pintura, né, de uma tela, e a gente olha aquela pintura, a gente fica assim, mas que tela maravilhosa. O autor jogou toda a sua alma naquela tela. E outra vez a gente vê uma pintura, uma pintura semi-agressiva, a gente vê que o pintor colocou a sua agressividade naquela tela. Então, nós temos que observar que tudo que gira em nosso redor é obra de quem? É obra de Deus. Se nós olharmos para nós, nós somos obra de Deus. E o próprio Jesus falou, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Então, a fé operante mesmo, nós podemos falar que temos fé se nós tivermos obras. Não fala que pela árvore se conhece os frutos? Então, o que que é as obras? As obras são tudo aquilo que nós fazemos em prol dos outros, em prol de nós mesmos. Por quê? Quando Jesus ensinou para nós, ame a Deus sobre todas as coisas, e até o próximo como a ti mesmo, nós temos que analisar o seguinte, a primeira pessoa que nós temos que amar, somos nós. Isso não é egoísmo, não. Isso é uma verdade. Porque quem não ama a si mesmo, não pode amar o outro. Quem não dá, não pode receber. Então, se nós não sabemos receber esse amor divino, essa criação que Deus nos dá, nós não podemos dar nada. Então, a gente vê que a natureza, o céu, as estrelas, o mar, tudo é obra de Deus. Tudo foi feito pelo trabalho de Deus. E suas mãos operosas trabalham o tempo todo ainda em nosso redor, nos dando o quê? Essa obra divina, o sol, quando nós levantamos pela manhã e vimos o sol maravilhoso, em que a maioria de nós fala assim, que dia lindo e maravilhoso, é obra de Deus. É o trabalho de Deus. E quando a gente levanta de manhã e o céu está nublado, a gente fala, que dia feio. Mas também é obra de Deus. Então, tudo é obra de Deus. Então, o trabalho em si, o trabalho em si, ele é demonstrado através da fé. A fé, a fé, mãe da esperança e da caridade. Porque quem tem fé, espera. Quem tem fé, tem esperança, tem paciência. Sabe esperar que cada coisa acontece de acordo pelo determinismo divino. E tem a caridade, que é filha da fé, que é o amor. E aí, as nossas obras, a gente muitas vezes fala que a obra é só o trabalho. O trabalho realmente é o trabalho. Se eu estou bem com a minha família, se eu estou bem no amor, se eu estou bem no emprego, se eu estou bem com os amigos, a minha fé é robusta. Mas aí vem a doença, bate na minha porta. Vem a dor, bate na minha porta. Não tenho fé. Aí a gente se torna frágil. A gente se torna pequeno. É aí que nós temos que pôr nossa fé em ação. O nosso irmão que nos antecedeu, ele foi muito feliz quando ele falou da lição da paz e da felicidade. Todos nós buscamos a paz. E muitas vezes eu noto até como certa demagogia, né? Pessoas falam assim, ah, eu quero a paz, a paz do mundo, certo? A paz começa em nós. Para haver uma paz mundial, é necessário que cada um procure ter paz dentro de si mesmo. O que levam os homens a esses impulsos, né? Homicidas, é a falta de paz dentro dele. Quem não tem paz dentro dele é infeliz. É infeliz. E nós buscamos a felicidade nos prazeres materiais. Quando esses prazeres materiais, eles são supérfluos. Por quê? O prazer, quanto mais nós temos prazer, mais prazer nós queremos. Porque o prazer cobra. E a felicidade não. A felicidade não cobra. A felicidade, ela dá um gozo na alma que só quem faz a felicidade do outro é que sabe o que é ser feliz e ter paz. Então, se nós praticamos o bem, nós temos paz e temos a felicidade. E estamos fazendo a boa obra. E mostramos a nossa fé em Deus. Quando a espiritualidade, disse a Kardec, que Deus criou o modelo perfeito pra servir de modelo e guia, era Jesus, é porque nós temos que ficar o tempo todo mirando qual que o exemplo vai ser seguido. É Jesus. O tempo todo. O que que Jesus fez na Terra? Jesus só trabalhou. Então, nós temos conhecimento da vida de Jesus de 30 a 33 anos. Dos 30 anos pra trás, nós não temos conhecimento. mas no livro A Boa Nova, acredito que é no último capítulo lá, se não me engano, se estiver enganada, me perdoem. Lá, Maria fala, lá fala, de como que Jesus agia de criança até chegar aos 30 anos. E Jesus tinha uma profissão. Ele era carpinteiro. então, saber que o trabalho, né, o trabalho que a gente faz para o sustento do nosso dia a dia, né, do nosso alimento, de nós cumprirmos com os nossos deveres, ele é honroso. Não importa o trabalho que fizermos, ele é honroso. Mas o trabalho na ação em ajuda ao próximo, ele é muito maior. Ele é muito maior. E dá essa felicidade, que muitos procuram, porque nós não vamos encontrar felicidade no outro. Nós não vamos encontrar felicidade em ter um carro novo, em ter uma casa luxuosa, não. Nós vamos ter felicidade levantando de manhã, colocando uma sacola no ombro e batendo de porta em porta, fazendo uma campanha do quilo. Nós vamos ser felizes e vamos operar a nossa fé quando nós saímos dos nossos lares e entramos dentro de um hospital para fazer uma visita para um doente. Doente que, muitas vezes, os irmãos que chegam dentro de um quarto em que é tirada uma receita na nossa casa para uma pessoa e chegam no hospital do SUS em que tem seis pessoas deitadas e ele, na hora que os irmãos chegam para fazer o trabalho, eles param o que estão fazendo, escutam aquela hora da prece e pedem, por favor, orem por mim também, dão paz sem mim também. Nessa hora, está operando a fé, é a boa obra que deve ser feita. Na hora em que nós saímos para ir a um lar, fazer uma visita ao lar, levar uma prece, levar uma palavra de consolo para aquele lar que está doente, é a fé operosa. porque nós, enquanto trabalhadores do Cristo, nós somos membros vivos do Cristo. Jesus não pode estar materializado ali, mas ele coloca aquele irmão naquele momento para fazer o trabalho. Nós adentramos a casa, a maioria de nós entre aqui, sequelados. A maioria vem pela dor, a minoria pelo amor. Os que vêm pelo amor, nós parabenizamos, os que vêm pela dor, parabenizamos. Chegamos aqui doentes. Nós adentramos, tiramos a receita, a espiritualidade carinhosa conosco, nos indica ler livros, nos indica tomar água fluida, nos indica tomar passe. Temos os médios passistas que vêm aqui, é a fé que os trazem aqui. E na hora que eles ficam de frente para aquele irmão, eles não sabem o nome, não sabem o problema, e naquela hora a sua fé é entre a ação, aplicando o passe, que é um remédio terapêutico, é uma terapia e ajuda o irmão. Então, meus irmãos, fé é trabalho. Fé é busca incessante no bem. Fé é você olhar a sua obra, é você abrir a sua boca para enaltecer, nunca para jogar no chão. Que a nossa boca, quando abrirmos ela, é para falar coisas boas, que possam a levantar. André Luiz fala, levantai os caídos, porque você não sabe quando seus pés irão tropeçar. A nossa casa tem inúmeras tarefas, inúmeras. Eu não tenho ideia de quantas tarefas que é, eu não vou falar, porque eu vou errar. Nós devemos ser por volta de três mil tarefeiros. É muita, é muita coisa. mas aí a gente fala assim, essa obra perfeita, esse trabalho que é feito, é só na casa espírita? Não, na nossa casa. O primeiro trabalho, aonde a nossa fé tem que operar dentro do nosso lar. É no bom trato com a esposa, com o esposo, com o filho, com aquela pessoa que te ajuda na limpeza da casa, é com o porteiro do seu prédio, é com o varredor da rua. Isso é fé. Isso é fé. Fé. E a gente vê que em Tiago, eu não sei qual o capítulo que é, eu não sei se é o 5 ou se é o 2, em Tiago, que fala assim, mostra-me tua fé, sem obras, que eu te mostrei minha fé pelas obras. E a pessoa, quando ela começa a trabalhar, quando ela começa a dar de si, ela esquece de si mesma. E aí, ela passa a ser uma nova criatura. Porque ela passa a vivenciar o Cristo. Ela passa a viver uma parte daquilo que Paulo falou. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque ela trabalha, ela esquece. O momento em que ela vai para um abrigo, ajudar, olha, uma criança ali, que são abandonadas, que estão recolhidas ali, ela está esquecendo de si própria e está com a fé operosa, está dando o amor, está dando a esperança. Quantas e quantas vezes nós chegamos dentro de uma casa, como essa nossa, uma casa cristã, perguntando, onde que eu começo a trabalhar? Onde que eu posso trabalhar? E a gente, a maioria de nós aqui, nós vemos muitos rostos aqui, que são de amigos nossos, que começaram junto com a gente, chegaram aqui de uma forma igual a nós mesmos, sofridos, sobrecarregados, e começarmos a colocar a mão na charrua que fala o Evangelho, colocar a mão no trabalho, e nos deu esse prazer de ajudar, esse prazer de sentir o prazer de poder fazer algo pelo outro. Fazer algo pelo outro é bom demais. A gente estender a mão é bom demais. Porque a mão que dá, ela não espera receber. E as pessoas têm que observar o seguinte, quando nós trabalhamos em favor do outro, ajudamos o outro, o que acontece conosco? A maioria de nós aqui fica só pedindo, ó Deus, me dá isso, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, é proibido pedir? Não. Nós temos um pai. Deus é pai de todos. Mas na intimidade, ele é o meu pai. Ele é o pai de cada um de nós aqui. Então nós temos que pedir a Deus sim. Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar, a colocar a fé em ação, nós paramos de pedir. Nós paramos de pedir. Por que que acontece? A gente começa a dar tanto de nós que a gente esquece de nós mesmos e a gente já, a dor já não nos visita. A dificuldade pra nós, desculpa a expressão, é fichinha. Né? A gente vai andando e fala assim, olha pra trás e fala assim, nossa, já caminhei isso tudo. Você não se reconhece. Porque você trabalha. A gente chega de pessoas, né? Hoje, nós estamos numa casa espírita e a fala muito é mediúnica. A gente escuta, chega até nós, pessoas que falam assim, olha, eu sou médium. Eu sofro muito com a minha mediunidade. Eu tenho que trabalhar na minha mediunidade. Tá, tudo bem. Você é médium, tem que trabalhar na minha mediunidade, tudo bem. Deixa eu te perguntar, qual a tarefa que você faz? Nenhuma. Eu tenho que desenvolver minha mediunidade, tá? Você quer ser médium, tá? Aí você vai pra uma mesa, vai sentar numa mesa e os espíritos vão ficar lá pra receber o espírito, tá bom. É uma tarefa? É. Mas a espiritualidade, ela trabalha com os recursos que o médium tem. Com os recursos que o médium tem. Médium tem que estudar muito. Médium tem que ter sacrifício, abnegação. Médium tem que trabalhar com a mão na massa mesmo. Tem que trabalhar muito. porque essa mediunidade que é descontrolada é falta de trabalho. Por quê? Nós somos energia. Eu falei nisso na nossa palestra que Jesus era um gerador de energia em movimento. E nós somos energia. Nós irradiamos aquilo que nós somos, mas aquilo que nós fazemos. O Chico pra chegar na condição de Chico Xavier, ele trabalhava. ele simplesmente não sentava e escrevia. Não. Ele trabalhava, tinha um trabalho dele que ele ganhava por seu sustento. Ele trabalhava ajudando, fazendo o quê? visitando os doentes, distribuindo roupa, sapato, sopa, fazendo algo. por isso que era o Chico Xavier, por isso que os espíritos o procuravam, porque sabia que o Chico era uma fonte geradora de energia em movimento. Reparem pra vocês verem. Quando nós viemos à casa, estudamos a doutrina, participamos das reuniões públicas, fazemos uma tarefa, a gente sente que alguma coisa na gente muda. E a gente passa a conviver com outras pessoas e a gente sente que tem pessoas que tem uma energia diferente. Tem pessoas que chegam perto da gente que a gente só falta cair. Porque a energia dela ainda está ali, está estagnada, está parada. imagina se a nossa fé fosse só pra adorar a Deus. Só adorar a Deus e mais nada. Lá fora o mato ia crescer, as ruas ia ficar imundas, ninguém ia fazer nada, todo mundo só vinha pros templos e ia adorar a Deus. E lá fora a vida seguindo. Imagina. Mas nós falamos no início que o próprio Deus trabalha em nosso favor, trabalha no tempo, o copo com a água que vem até nós, quem nos dá é o quê? É a mãe natureza. A água vem o quê? Das mãos de Deus. Tudo que vem é fonte geradora vinda de Deus. E nós não agradecemos isso. E a gente sabe que esse trabalho aqui, ele é pequeno. Nós sabemos que todos nós que estamos aqui hoje, todo mundo aqui, é chato falar, mas todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar para as sementes. Vai todo mundo morrer. E aí, tudo bem, vão morrer. E quando chegar do lado de lá, nós temos uma mala. Todo dia, a gente coloca alguma coisa na mala, uma mala invisível. Quando a gente vai viajar, a gente não prepara uma mala ali, põe a roupa, o pijama, escova de dente, tudo bonitinho, que eu quero levar para a viagem. É a mesma coisa. Nós estamos preparando a mala. Chegaram do lado de lá, chegamos, ah, tá, 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 vamos abrir a mala. O que você trouxe? Não tem nada na minha mala, a mala está vazia. Aí o outro lá, o outro lá trouxe, dava bom dia para todo mundo, era educado, sofria, muitas vezes em silêncio, ajudava nos orfanatos, nas creches, nos abrigos. Olha lá, a mala dele está cheia. Porque nós temos que ver o seguinte, se nós morremos hoje, a gente pensa que vai morrer e já vai lá direto, né? Nada disso. o que eu sou aqui, eu vou continuar a imaginar. Mas o que eu fizer de bom aqui, eu falo eu, mas não é uma maneira, não é eu não, tá? O que eu fizer de bom aqui, eu vou levar. Isso não vai se perder. Isso vai continuar. No livro Nosso Lar, aquele livro, eu falo que André Luiz é um professor. Se a gente pudesse estudar André Luiz, 24 horas, vale a pena. O livro Nosso Lar é um livro assim que fala muito dessa parte nossa aqui que nós estamos falando hoje, do trabalho e da obra, né? No caso de André Luiz, a gente estuda, né? O livro Nosso Lar, a gente fala de André Luiz e a gente vê que André Luiz passa a despertar uma fé a partir do momento que ele está lá dentro do nosso lar no plano espiritual e ele vê todo o trabalho. E aí, André Luiz teve a oportunidade de estagiar em vários setores, visitar, para descobrir qual o setor que ele queria trabalhar. Isso é privilégio, não é para muitos, mas é para poucos. E ele sai andando. Ele chega nas camas de retificação, está lá na Cisa, sozinha, trabalhando. Aqueles irmãos deitados nas macas, soltando aquela secreção deles, né? soltando aquela secreção lá dos pensamentos, dos nossos pensamentos, né? A gente morre, leva e é um sofrimento danado. E aí, é a parte mais linda do livro Nosso Lar. Eu falo que é a parte fulminante do livro, que todo mundo lê o livro e não para, porque nós que nós lemos o livro, falamos assim, é, Eureka, essa é a parte X do livro. A Délia Luiz vê aquela mulher sozinha, trabalhando, ninguém ajudando ela. Ela tinha que cuidar e tinha que limpar. O que ele faz? Ele corre lá, pega um balde, uma vassoura, um pano, pá, pá, começa a limpar. Aí, agora, eu vou ficar aqui. Aqui, você é o que? Você é fechindeiro. Morre o homem velho, nasce o homem novo. É? A parte fulminante do livro é essa aí. Agora, ele é um trabalhador operoso de nosso lar. E aí, tem uma outra parte do livro Nosso Lar, em que André Luiz vai no gabinete do Clarencio e chega lá o Clarencio inteligente. Ele levava dois irmãos para conversar com ele. Enquanto ele conversava com um, o outro ficava ouvindo. Que aí, o que ele falar com um acerta o outro, o outro vai ficar calado. Foi o André e uma outra senhora. A senhora falou assim, ô, ô, ministro, eu queria pedir a sua permissão para me voltar para a terra. Isso é sério que eu estou falando aqui. É uma coisa que acontece. Eu queria voltar para a terra para ajudar meu filho. Ele está passando por dificuldades na terra, eu preciso ajudá-lo. O ministro falou, tudo bem, realmente, seu filho está passando por dificuldades e ele precisa da sua ajuda. Aí, ela falou assim, ele falou assim, minha irmã, há quantos anos você está aqui? Ela falou, há oito anos. Ele falou, oito anos. Quanto você tem de bônus hora? Ela falou, trezentos e quatro e alguma coisa. Ele falou assim, mas em oito anos só tem isso? É, só trezentos e quatro. A minha irmã, mas é muito pouco. é porque o senhor me mandou para o ministério do auxílio, lá tinham as pessoas sim e tal que eu não gostava. Mandou para o outro ministério, tal, 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 eu não gostava. E por aí foi. Ele falou, minha irmã, infelizmente, você ainda não está preparada para ajudar. Mas por quê? A gente vai falar que isso é moeda de troca? Não. Nós falamos aqui, vamos voltar a falar para rememorar o que nós estamos falando aqui agora. A pessoa que trabalha ativamente no bem, ela beneficia todos os seus ar. E a si própria. E a pessoa, ela passa numa condição seguinte, ela não adoece. Todo mundo gripa. O tarefeiro, é raro ver um tarefeiro doente. O tarefeiro operoso, disciplinado, ele não adoece, não. Porque ele esquece de si mesmo. e aí, tudo para ele é diferente. E a gente vê que tem pessoas que falam assim, ô fulano, você vai lá na casa do Glaucus, ele fala do Glaucus, né? Você vai na casa dos irmãos Glaucus, tá bom? Você reza para mim lá? Uma colega nossa conta isso para a gente. Aí, por quê? Ah, porque a sua oração é poderosa. Eu não acho que a oração dela é poderosa. Ela é assim com eles, ó, com o Glaucus, com o Palmeco, do Zé Grosso. Aí, é amigos, é ombro a ombro lá do lado, é parceria. Você acha que o Zé Grosso vai abandonar uma pessoa que está com ele ali, ó, no trabalho, na labuta? Lógico que não. Palminha? Não. São operosos, são trabalhadores. E aí, essa pessoa vai visitar uma pessoa no hospital, a pessoa está lá quase morrendo, né? A pessoa vai lá e visita lá, aquele voluntário que vai ali, ele é trabalhador, ele tem fé, ele é operoso, ele dá o passe, e o passe da pessoa, ali, ó, levanta o sujeito. Mas é por quê? Porque ele é poderoso? Não. É parceria. É espírito encarnado e desencarnado. É trabalho mútuo ali, ó. Certo? Aí a gente vem aqui na frente, vamos fazer a peste de radiação. Aí a gente, a maioria de nós fala assim, ó Jesus, abençoa os que estão nos presídios, nos hospitais, nos lares, nas ruas, tá tudo bem. Aí a gente fala, bonito, né? A gente tem que refletir assim, eu visito o hospital? Eu faço algum trabalho voluntário na rua? Eu dou algo de mim para o outro? É isso que tem que fazer. Nós temos que refletir o tempo todo. Tudo o que a gente faz na nossa vida, nós temos que ter essa reflexão. Porque a gente pensa, porque a gente faz algo, faz uma tarefa, que a gente faz algo de especial. Nós não fazemos nada de especial. Nada. fazemos nada de especial. A gente, nada mais, nada menos, nós estamos trabalhando para nós mesmos. Nosso trabalho aqui, a nossa missão aqui é conosco. Porque nós somos pais, amamos os nossos filhos mais que a própria vida. A gente sabe disso. Quem é mãe e pai sabe disso. Mas na hora que a gente tiver que partir, a gente não consegue levar ninguém, nem a gente consegue acompanhar um filho. E a evolução de cada um é individual. É individual. A gente sabe, no livro A Nosso Lar, a gente sabe. André Luiz, a mãe dele teve que trabalhar, trabalhar, pedir para chegar a ver o filho dela. Ela estava acima dele. Ela ia lá nas regiões inferiores, visitar o marido dela que estava lá sofrendo, passando por obsessões. A gente sabe que a depressão hoje é um mal que assola a humanidade. Isso aí é mundial. É mundial. Mas a gente sabe que a depressão pode ser curada, lógico, que temos que procurar os médicos, não é? Isso é certo. Mas o trabalho voluntário, ele tem um poder magnânimo sobre a cura da depressão. Porque a pessoa, já conversamos com psicólogos, com terapeutas, em seus consultórios chegam pacientes ali totalmente deprimidos, e a partir do momento que eles sugerem a seus pacientes que vão, né, a fazer um trabalho voluntário, que seu paciente passa a evoluir. Ele muda porque ele passa a esquecer dele próprio. Quando a gente esquece de nós mesmos, a gente muda tudo ao nosso redor. O Rodrigo falou a respeito do pensamento, mas é o pensamento que é a fonte geradora. Se nós pensamos no mal, nós atraímos o mal. Tudo que a gente pensa de ruim, de negativo, a gente atrai. E a gente sabe que tem espíritos que alimentam de ódio, alimentam de vingança, alimentam do prazer de ver a pessoa sofrer, alimentam de angústia, de sofrimento. Você vê que nas receitas, quando tira a receita, vem lá, tem de bom ânimo, ou seja, seja feliz, seja alegre. O que é ser feliz? O cristão ele é feliz, ele é alegre. O cristão é sorridente, porque o cristão ele pode até passar por dificuldades, mas ele tem a alegria dentro dele que o mundo nunca vai dar. O mundo não vai dar. E a gente sabe que muitas vezes essa busca desenfreada desse prazer é o quê? É a falta, é o vazio, esse buraco, é Jesus falando assim, ô, eu quero entrar aí, ó, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E nós somos rebeldes, nós somos rebeldes. A gente prefere fazer igual Emmanuel, lá, há dois mil anos, que teve a oportunidade que não é para poucos, talvez ele seja o único que teve naquela hora ali o prazer de Jesus ficar de frente dele e falar com ele, siga-me agora e ele, não, e vai embora. O convite é feito toda hora, o trabalho é feito toda hora. Então, se ele fala assim, eu tenho fé? Tenho fé sim. Eu sei o que é ter fé, eu acredito que é ter fé, ter fé é esperança, é ter amor e é trabalhar. Trabalhar para mim e para o meu próximo. É dar o que eu tenho de melhor para mim. Eu olhar para o outro e falar assim, o que eu vou dar para esse aqui? Eu vou dar para ele o que eu gostaria que ele desse para mim. A família é o bem mais precioso que nós possuímos. É o bem mais precioso. E a gente sabe que essa família a gente leva para a eternidade. E nosso lar narra, a dona Laura vai reencarnar, a mãe de Lisas no livro, no livro nosso lar, ela vai reencarnar e ela sente medo da reencarnação. Porque sabe que o negócio aqui embaixo é difícil. Caiu aqui, treme nas estribeiras. Porque a coisa aqui não é fácil não. Ela tem medo. E olha que tinha um milhão de espíritos orando em favor dela. E ela estava com medo. Aí, eles falam para ela assim, olha, não precisa ter medo. você vai reencarnar, o Ricardo já veio na frente que é o marido dela, reencarnou na frente, você virá logo depois, vai reencarnar, acredito que uns três anos depois. Seus filhos vão ser os que estão aqui que vão formar essa família com vocês. Interessante nós observarmos que o Emmanuel, o espírito Emmanuel, é falado nos livros, que ele já reencarnou, ele reencarnou no ano de dois mil, ele hoje deve estar com dezessete anos, e ele reencarnou no seio da família da dona Laura. Agora, imagina só, você ou tinha o avó de Emmanuel. Olha que sublimidade. Tamanha é o trabalho que nós fazemos. E a dona Laura, ela aqui na Terra, ela narra no livro Nosso Lar também, que ela teve várias dificuldades aqui, ela passou muitas dificuldades. Eu acredito que, no caso, é monetária que ela conta lá. Não fala muito bem que é monetária, não, mas dá a entender que ela teve muitas dificuldades. E aí ela fala que agradece a Deus por ter ficado livre das tentações, que é o nosso calcanhar de Aquiles, é a tentação. porque a gente é tentado o tempo todo. Não que ninguém nos atenta, é nós mesmos que atentamos a nós mesmos. Então ela fala que foi bom porque ela ficou livre das tentações, ela não teve tempo de pensar em coisas que não devia pensar, porque ela devia ser, ela trabalhava demais. E chegou no plano espiritual ainda, carregando dores por causa do marido que a traía. O marido que ela vai resgatar, que ela vai resgatar nas regiões do Bralino, o marido que tinha só aquela capa de bom marido, mas que tinha duas amantes por fora. E lá nas regiões inferiores, ele está lá na simbiose com elas, elas o perturbando, duas obsessoras dele, olha a sublimidade desse espírito. A mãe de André Luiz, ela conta que chega lá sofrendo por causa da traição do marido. E ela vai aceitar casar com ele de novo e ser mãe das duas mulheres que foram amantes dele. Olha a sublimidade. Isso não é para muitos, não, isso é para poucos. É porque é uma trabalhadora operosa. aí a gente faz uma tarefa, né, e aí fala assim, ah, hoje eu não vou na tarefa, hoje vai passar o último capítulo da novela. Ou hoje tem um futebol aí que eu vou falar, viu, Real Madrid, alguma coisa à tarde aí, não deu nem para ver, nem todo mundo correndo, não é isso? E aí sim, por aí vai. Ah, não vou não, hoje tem uma festinha, eu não posso deixar a festinha. Mas e se eu não conseguir chegar na festinha? Se eu cair antes de chegar na festinha e falar, vem da teó para os outros. Porque olha aqui, se nós vivemos aqui na Terra cem anos, é pouco. É pouco demais. Porque a gente não tem ideia da hora que a gente vai ser chamado. Se a gente tivesse essa ideia, mas graças a Deus a gente não tem. então a gente não sabe a hora que vai ser chamado. Então para a gente não chegar lá mais tranquilo, não chegar lá meio dementado, a gente, o que a gente faz? A gente procura trabalhar. Aí procura, vamos pôr a fé em ação. Vamos pôr a fé em ação, trabalhando. Vamos pôr a fé em ação, olhando Jesus. Vamos pôr a fé em ação, observando Irmã Dulce, Madre Teresa, esses grandes vultos que trabalharam pelo bem da humanidade. Então dedicar algumas horas do nosso dia, do nosso tempo, em favor de outro. As tarefas, elas pedem em todo lugar, não só nas casas espíritas. Uma colega nossa está mexendo com o projeto social de visitar abrigos. nós não tínhamos ainda condição de medir o tamanho que é o trabalho desse pessoal em abrigo. A gente fica vendo lá professoras de faculdade que tiram dois dias da semana para ensinar o dever de casa para as crianças de abrigo, psicólogos que vão lá sem ganhar um tostão, mães que vão lá para lavar roupa das crianças, mães que vão lá para o uniforme das crianças. É um trabalho maravilhoso. E a gente vai observando e a gente fala assim, eu não faço nada. Então o que que é o amor? O amor que Jesus pede, ama teu próximo a ti mesmo, ou seja, faça ao outro o que gostaria que fizessem convosco. que nós possamos olhar para o outro e falar assim, é, eu vou te tratar, eu gostaria de ser tratada. Mesmo que você me trate mal, eu vou te tratar bem. Porque eu gosto de ser bem tratada. Mesmo que aquela pessoa que não te dá um bom dia todo dia, mas você continua dando um bom dia, um dia ela responde. E por aí vai. Isso é as obras, isso é fé, é acreditar que há esperança, que tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Nós temos que acreditar nisso. Então nós que estamos aqui, a maioria de nós aqui já conhecemos a verdade. Porque Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A doutrina espírita, ela é libertadora, esclarecedora. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós já conhecemos o caminho. A verdade está nos seus evangelhos. E vida é viver com Jesus. Quem vive com Jesus, vive em abundância. Não tem tristeza, não tem mágoa, não tem dor. Porque é lixo, é detrito dentro de nós. Todos os sentimentos ruins, eles são lixo. Que nos corroem por dentro. Então nós somos luz. Temos que fazer brilhar nossa luz. Temos que irradiar o amor. Temos que falar do amor. Temos que ser amor. Jesus era a essência do amor e continua sendo a essência do amor. E que a sua paz, a sua paz, amantíssima, a sua suavidade, a sua felicidade, possa estar reinante em todos os corações, de todos os irmãos que se encontram aqui nesta noite, nos dois planos da vida. encarnados e desencarnados.